Sol e poucas nuvens será a marca do feriado do dia dos finados aqui em Lauro de Freitas. Na sexta-feira o dia amanhece parcialmente nublado com temperatura em torno dos 26 graus. Depois das 11 horas a temperatura sobe e se mantém em 29 graus ao longo do dia. Já no sábado o dia amanhece com 27 graus e com apenas 20% de chance de chuva. No domingo a temperatura fica na casa dos 29 graus e ventos a 24 km por hora. Na sexta-feira a maré fica alta às 11h50 e só começa a baixar às 18 horas. Já no sábado ela fica baixa das 6h40 até às 13 horas. E no domingo amanhece e baixa e só começa a subir às 14 horas.